Agora vamos falar do transporte de ilegais para a Flórida. Muito bem. Essa questão do transporte, ela foi prevista inicialmente para o transporte de ilegais de fora da Flórida para dentro da Flórida e transporte de ilegais aqui dentro da Flórida. Quer dizer, eu vou à igreja do Paulo, alguém me pede carona e eu transporto essa pessoa. Se essa pessoa tiver entrado sem licença no país, sem ser inspecionada, eu estaria sendo um criminoso por fazer isso. Então, isso foi alterado. Agora é só de fora da Flórida para dentro da Flórida, não o transporte aqui dentro. Porque isso é muito comum. Tem igrejas que fazem serviços assistenciais e levam as pessoas para cá, para lá, levam para a praia, para passar o dia, não importa. E também me poupa isso. Eu tenho que perguntar para os meus amigos agora quem são legais. Ninguém gosta de falar sobre isso. E agora eu tenho que perguntar para o Dr. Walter Santos. Vamos dar uma volta, mas deixa eu ver seus documentos, por favor, porque senão eu não posso colocar você no meu carro. E outra coisa, o transporte de ilegais não é quem veio com visto e ficou ilegal. Aqui eles falam especificamente quem entrou sem inspeção, quem entrou pela fronteira. O que eles estão brigando, Paulo, é o seguinte, as pessoas não cruzam a fronteira pela Flórida, porque não existe fronteira terrestre na Flórida, com o exterior, só o marítimo. Então elas cruzam em outros estados, Texas, Arizona. E lá, algumas instituições assistenciais transportavam elas aqui para a Flórida e jogavam aqui, dentro da Flórida. Então o governo não quer mais que isso aconteça. Teve até um episódio que o governo comprou, pagou voos para levarem para outros estados, sei lá, Nova York, para Massachusetts e tudo mais. Então, transportar alguém que esteja, que tenha entrado no país sem inspeção pela fronteira, transportar de outro estado para dentro da Flórida passou a ser crime. Então não pode. Dentro da Flórida deixou de ser crime. Não há restrição nenhuma a fazer esse transporte. Então veja, mesmo assim, eles falam que a pessoa tem que razoavelmente saber que quem está sendo transportado está ilegal. E quem está transportando tem que ser conhecidamente e com a vontade de fazer isso. E também é relativo, porque às vezes você é terceirizado, você tem um motorista contratado para pegar ônibus, você vai transportar pessoas de tal lugar a tal lugar. E o Uber agora? O Uber, táxi, ônibus? Vai ter que perguntar? E veja, de novo, eu volto ao Immigration Enforcement Law. Você não pode o estado querer cumprir a lei imigratória, executar a lei imigratória. Isso é tarefa do governo federal. Você vai no Starbucks, eu quero um café expresso duplo. Aí você vai perguntar para o Caixa, qual é o estado de imigratório? Você não pergunta. Você não pergunta. Eu pergunto aqui, como é que vocês vieram aqui? Como é que vocês estão aqui? Porque eles estão fazendo uma consulta no bojo de um processo imigratório, eventual, ou saber como funciona a lei, os riscos que eu estou correndo, o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer. Mas no dia a dia, Paulo, você não vai entrar num lugar e perguntar, ah, você está aqui legal, ah, você é americano, ah, você é estrangeiro, ah, você entrou de uma fronteira. Não, isso não é conversa, é até deselegante fazer esse tipo de pergunta. Então não tem como você saber se a pessoa está ou não. Agora, óbvio, se o ônibus está parado, a 30 milhas da fronteira, aí chega um monte de gente com sacola carregada, cansada, meio suada, põe no ônibus, e agora você vai levar isso para a Flórida. Pum. É mais ou menos isso que a lei está querendo evitar, que isso aconteça, tá? E é considerado um crime por indivíduo transportado. Quer dizer, se o ônibus estiver com 50 pessoas, são 50 crimes. O que é esquisito, né? Porque é que nem o ladrão roubar 100 dólares e eles sofreram a punição para cada dólar, né? Não faz sentido, não é a punição pelo que você fez, e sim por cada pessoa. Porque o transporte é um só, você tem um limite físico do ônibus. Você falar que foram 50 infrações criminais, eu acho que basta ovo, né? Enfim. Mas, enfim, isso é algo para os criminalistas aí questionarem.